E aí tu vai introduzindo aí nossos assuntos. Os povos começaram a chegar. Já dá bom dia, né? 14 horas e 5 minutinhos na Alep. Boa tarde pra você, a paz do Senhor. Estamos em mais uma live. Deixa eu ir compartilhando. Novas de paz em defesa da família. Vamos aguardar aí os nossos queridos chegarem. Desde já quero agradecer o enganjamento, a interação de todos. Quero agradecer os compartilhamentos, as curtidas, os comentários. Que nos dão muita força, viu? Você que deixa seu comentário aí. Declarando que tá orando por nós. Declarando sua companhia nessa luta conosco. É gratificante. Ainda que eu não consiga responder a todos, né? Mas saiba que tem chegado até mim. Eu tenho lido. Ainda que eu não responda, eu tenho curtido. Tenho visto. E isso tem me deixado muito feliz. Quero agradecer de todo o coração. A você, ouvinte da rádio. A você que nos acompanha nas redes sociais. Aos queridos que nos acompanham de outros estados. É sempre muito bom, né? Poder contar com vocês. Obrigada, Viviane da Silva. Obrigada, Josenilda. Gente, eu gostaria que vocês ficassem com a gente nessa live. Porque a gente vai falar aqui dos últimos acontecimentos. Você deve ter visto as nossas pautas. Você deve ter assistido aí as matérias na TV. Que, inclusive, a nível nacional, Pastor Júnior. Uma amiga minha de São Paulo, eu nem sabia. Estava lá assistindo. Eu disse, meu Deus, eu gravei pensando que ia ser só em Pernambuco. Foi, rodou no Brasil inteiro. Então, esse projeto de lei acabou tendo muita repercussão. E nós temos uma ação hoje também, né? Para divulgar. Exatamente. Clarice, pontua aí hoje a nossa live. O que nós iremos tratar. Até porque outras pessoas vão assistir depois que essa live estiver salva no Facebook. Já pedindo para todos que estão chegando também compartilhar essa live. Então, iremos falar sobre o projeto de lei. Isso. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei. Eu não gosto desse nome, mas foi intitulado, né? O PL do Passinho. Que a gente não está falando de um tipo de dança ou de música. De um ritmo específico, né? Nós estamos falando de uma apresentação que remeta a uma simulação de um ato sexual. Nós estamos falando de expor as nossas crianças e adolescentes a erotização precoce. Nós estamos falando dessa exposição desnecessária. Esse PL fala também de antecipar fases. Fala da objetificação da mulher. Então, é um assunto muito amplo para se resumir no passinho, né? E aí a gente precisa saber disso, tá bom? A gente precisa que você, meu amado, que você, minha amada, saiba bem o que está acontecendo, né, Pastor João? Exatamente, Clarissa. Os irmãos vão chegando. Que Deus abençoe. Então, vamos saber. Acho que é interessante falar de alguns artigos principais, né, dessa lei. Esclarecer. Muito bem, Pastor João. Esclarecer um pouquinho da lei. O senhor já vai se acostumando aí com os projetos de lei do Passinho. Porque muito em breve esse fará parte da sua autoria, muito em breve. Certo. Então, vamos falar e também dessa ação que iremos fazer. Talvez seja o assunto mais importante dessa live. É uma novidade, né? Introduz um pouquinho, Clarissa, o que impulsionou a gente... Já anunciou já? Sim. Aí fora essa PL aí do Passinho, né? A gente vai tratar disso também. Eu nem que não gosto, mas acabo falando para o povo inteiro, der logo, né? Fora esse projeto de lei, a gente vai falar também de uma ação que nós iremos fazer aqui no estado de Pernambuco. Quero contar com você, tá bom? Para nos apoiar, para divulgar, para fazer a sua parte, como você tem sempre feito. Você, querido internauta, você que nos acompanha, curta, compartilha. Você que comenta por aí, né? Então, eu quero agradecer a você. Você vai participar conosco dessa ação. Que ação é essa? Por quê? Que ação? De onde vem? Em resposta ao que aconteceu essa última semana lá no Rio. Marcelo Crivella, prefeito do Rio, mandou que livros ali com conteúdo inadequado, material impróprio, fosse recolhido da Bienal do Livro. E aí surge uma criatura conhecida como Felipe Neto, né? Que na minha casa não entra. Essa coisinha linda aqui. Ah, meu Deus do céu. Ele mesmo. Um dos maiores influenciadores digitais do Brasil. 45 milhões de seguidores esse cara tem no YouTube. Acho que é no YouTube, né? Isso. É, no YouTube dele. E assim, eu já assisti alguns vídeos dele. E a gente vai comentar um pouquinho sobre quem é Felipe Neto, né? Por um momento, até ele já chegou lá em casa quando eu não conhecia. Mas como eu sempre estou atenta, sempre estou observando há alguns anos atrás. E foi daí que iniciou a nossa luta. Que não é de agora que a gente fala do Felipe Neto. Há muitos anos, nós já temos aí um histórico de combate. Aí se cansa dentro da nossa casa. E aí a gente precisa relembrar dessa luta para falar quem é o Felipe Neto, o que ele tem feito nesses últimos dias. Ele... Muito bem, Irene. Na minha casa, não. Só falta a sonoplastia aqui, né? Para a gente soltar. Regina. Na minha casa, não. Regina está dizendo aqui, ó. Já compartilhei. Muito bem. E você que vai chegando, vai compartilhando para a gente alcançar o maior número de pessoas através desta live aqui no Facebook. Pronto. Aí, Marcelo Crivella disse, recolhe. Aí o Felipe Neto, né? Ele deve ter feito aquela carinha dele de nojo. Ah, mas agora vamos lá. Vamos lá distribuir 10 mil livros na temática LGBT. Distribuiu gratuitamente. Mas aqui em Pernambuco tem um povo valente, né, pastor João? Exatamente. Povo valente. Pernambuco é conhecido como Estado. Tem história de guerra. Exatamente. De um povo valente. De um povo que não tem o rabo preso. Glória a Deus. Então, a gente vai fazer um negócio aqui também, viu? Queremos contar com você. Você vai nos ajudar, porque nós precisamos se unir. Bizerro está com a gente. Pernambuco, coisa boa. Itabaiana, Paraíba. Olha os nossos irmãos paraibanos. Mari Lúcio Nascimento, Cátia Silva. Vai, pastor Júnior, canta. Na minha casa, não. Logo eu. Mas você canta com Suzana, né? Com Suzana Silva, ele canta. Ele quer cantar comigo. Não, é só com Suzana. É exclusividade. Gente, a gente está rindo, porque a gente é muito bem-humorado, viu? Mas a luta está intensa, a guerra está travada. Eu estou aqui no meu gabinete, no nosso gabinete, na Assembleia Legislativa do Pernambuco, no seu gabinete, 408. Drinho Rodrigues, Deus abençoe. Daqui a pouco eu estou descendo para a sessão ordinária, mas esse tempo aqui eu quero conversar com você sobre o que está acontecendo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar por qual, pastor Júnior? Diga lá. Vamos começar, vamos falar primeiro sobre o PL, o projeto de lei. Certo. E aí a gente, vamos até perguntar aqui, Clarissa, demora um pouquinho o feedback, mas quem viu na TV, não é? Foram notícias em alguns jornais aqui da região metropolitana. Esse caso, algumas matérias, você deu entrevista para algumas redes de televisão. Com o SBT, TV Jornal, TV Clube, várias rádios, né? Isso. Muito entrevista, todo mundo querendo saber desse projeto de lei. Você chegou a ver pela televisão alguma dessas matérias, chegou, fala aí, acho que pelo... Quem viu, diga assim, eu vi, eu vi. Pela TV, ou também já está sabendo. Você que já está sabendo, você que está sabendo desse projeto de lei, diga assim, eu estou, eu vi, estou sabendo, Clarissa, ok? Que a gente só quer sentir essa devolutiva. Eu perguntei, eu perguntei num trabalho que nós fizemos, que a igreja já estava lotada lá, tocaram no assunto lá, sem a gente provocar, e eu perguntei. Acho que 90% viram, estão por dentro. Mas a gente vai também falar aqui, esclarecer. Você pode perguntar, também falar alguns casos. Eu tenho, onde eu chego, Clarissa, sempre tem um testemunho, um tristemunho. Um tristemunho, é. Um tristemunho sobre essa situação. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi na TV e no Facebook. Eu vi, olha aí, o pessoal respondeu. Rosa Nascimento, Angelina, Marcelina, Érica, Bia. Então a gente vai esclarecer alguns pontos do projeto de lei, e depois a gente vai falar do principal assunto também de hoje. Segura aí, você vai saber de primeira mão. Você vai nos ajudar a dar esse grito. Você vai nos ajudar a jogar essa pedrinha na cabeça do gigante, né? Você vai nos impulsionar. Isso. Vai, tão. Gente, é o seguinte, Tiago, o Tiago está dizendo, eu vi. Oh, eu pensei que ele não tinha visto o Tiago da nossa equipe. Ah, certo. Gente, é o seguinte, então é muito importante que você saiba do que se trata, tá bom? Nós, como representantes do povo, eu estou aqui, eleita pelo povo, tenho essa legislatura que vai durar quatro anos, e nesses quatro anos, eu preciso estar trazendo aqui assuntos que vieram do povo. Eu preciso atender os interesses do povo. Quando surge um projeto de lei, não é algo que surge da minha mentalidade, das minhas ideias. É algo na qual o povo me procurou e disse, Clarissa, isso não pode continuar. O que é que você pode fazer? Quais as medidas a serem tomadas? E aí a gente vai, chama a equipe, conversa, e aí a gente procura o que pode ser feito. Então, foi isso que aconteceu com o projeto de lei. Nós vimos que essa era a maneira mais cabível para combater isso que está acontecendo dentro das escolas. O que é que está acontecendo dentro das escolas? Então, Clarissa, chegou uma demanda de... De pedidos. Certamente dos pais. Pais, professores. Acompanhado de vídeos. Isso, nós temos um canal no WhatsApp, que é o FiscalizPE, onde o povo manda denúncia, foto, vídeo, de hospital, de rua, que não está esburacada. O povo, são os nossos olhos no Estado. E aí manda ali no WhatsApp e a gente responde e faz o requerimento. Então, esse projeto nasceu... Desse pedido. Desse clamor. Exatamente, o clamor de mães, pais, professores. Além também de quando, por exemplo, no Instagram, está lá, alguém me marcava, muita gente começava a me marcar, como se... Porque o povo sabe a bandeira que nós levantamos, né? Que é a família, a moral, né? Os valores. E aí o povo começou a me marcar e a gente começou a ver a urgente necessidade disso. Gente, vai compartilhando aí que vocês vão chegando, tá bom? Vocês vão chegando, vão compartilhando a live, vão compartilhando, tá bom? Eu agradeço muito se você compartilhar aí pra gente chegar mais longe. Então, vamos lá. O que é que aconteceu? Diante desse clamor, Pastor Júnior, que você está comigo nessa luta, você viu também como foram intensos os pedidos dos pais, Nós entramos com esse projeto de lei, nem protocolamos, já está nas comissões tramitando. E esse projeto de lei, ele trata do seguinte, ele primeiro, ele nem fala de passinho. Eu tinha ouvido falar vagamente na dança chamada passinho, mas o povo mesmo entendeu que SPL se adequava a essa dança chamada passinho. Que dança é essa? É uma dança que as crianças e os adolescentes se expõem, colocam roupas extravagantes, roupas muito decotadas, onde eles, principalmente as meninas, a gente acaba falando mais da figura feminina, as meninas se exibem simulando movimentos sexuais, despertando ali a sua sexualidade precocemente. Isso antecipa algumas fases. A psicóloga, a gente viu lá, a psicóloga explicando muito bem, lá na TV Clube, não é? A mulher sendo desvalorizada, meu Deus do céu, o Brasil foi conhecido por um bom tempo como o país da mulata do bombom grande, não é? As mulheres de muitas curvas, a mulher virou um objeto, não é? A objetificação da mulher, a mulher virou um objeto. A mulher é aquele negócio que só serve pra ter relação e acabou-se pronto. E a gente precisa mudar isso, e a gente precisa mudar nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. A mulher é muito mais do que curvas, a mulher é muito mais do que o bombom grande. Não pode continuar, essa cultura tem que acabar. Quem diz que esse tipo de exposição de criança e de adolescente é cultura... O que é que eu posso dizer? Pergunta a mim não, cara, se isso não, tu sabe mesmo. Não, gente, isso não é cultura. Isso não é cultura. Uma criança dançando na escola, rebolando o bumbum, se esfregando no menino, não é cultura. E isso é erotização das nossas crianças e adolescentes. Eu recebi um vídeo... Será que dá pra mostrar no teu celular, pastor, naquele vídeo? Será que eles vão conseguir enxergar? Eu recebi um vídeo hoje, numa quadra, eu vou postar ele daqui a pouco. Por isso que eu preciso que você me acompanhe. Pra gente continuar lutando. E a gente só luta, só vence se a gente lutar juntos. Tá bom? Então, eu vou postar daqui a pouco pra você se assustar. Porque eu fiquei assombrada, gente. Eu não tô exagerando. Você vai ver, eu não sei se vai dar pra ver aqui. Vamos ver se você consegue ver aqui. Eu não sei onde foi esse vídeo. Eu já recebi informações que é em Recife. Se alguém souber mais sobre esse vídeo, fala pra gente. Ele vai colocar aqui. Mais pertinho. Adolescentes, pré-adolescentes. Deixa eu colocar mais uma vez. Recebi do movimento Liberta Pernambuco. O nosso amigo Wilker. Olha aí, a mulher só serve pra ele. Olha aí, a mulher só serve pra ele. Isso daqui, isso daqui, isso daqui é o que? Simulação de sexo explícito. Exatamente. Uma simulação de sexo explícito. Exatamente. Ô Clarissa, então a gente já entendeu um pouquinho, foi um clamor. Entendeu que foi a população ou os meios de comunicação que deram essa ideia de combate ao passinho. Você não tá combatendo o passinho, você tá combatendo a erotização dentro das escolas. Exatamente. Agora, Clarissa, eu tô escutando, eu estou assistindo, eu não concordo, eu concordo com você, com esse projeto de lei. O que é que eu posso fazer pra lhe ajudar, Clarissa? Eu, telespectador... Você, meu amor, tá aqui do meu lado. Deixa eu dar um beijo hétero aqui, ó. Ah, deixa eu lacrar aqui. Gente, meu amor, tá aqui do meu lado. Sim, você entendeu. É o mais importante. Você. Você aí, os irmãos, os nossos telespectadores, o que é que pode fazer, Clarissa, pra lhe ajudar? Primeiro eu sei que você vai dizer, orar, a gente precisa, tem pedido, essa questão. Então, vai lá, Clarissa. Tá gostado aí com o vídeo que a gente acabou de mostrar. Daqui a pouco a gente posta, tá bom? É, aí você compartilha se quiser, porque é um vídeo muito pesado, mas eu preciso mostrar, gente. Eu preciso mostrar. Eu fiz um vídeo com as letras das músicas, mas eu fiquei constrangida em postar. Eu fiquei constrangida, o vídeo tá pronto. Minha equipe passou um dia trabalhando nesse vídeo, mas ninguém vai postar, porque é podre. Eu fiquei constrangida em postar a letra das músicas. Se a gente ver o que acontece, pra gente falar alguma coisinha sobre isso. Mas o que é que pode me ajudar? Me ajudando, nos ajudando, né? Porque essa luta não é minha, essa luta não é minha. Essa luta é nossa. E você vai compartilhando. Além de orar, você compartilha, você divulga, você demonstra o seu apoio. Mostra aí sua dedicação, comentando, sua dedicação a essa luta, comentando. Enfim, eu acho que quando entra nas redes sociais aí e espalha, isso mostra a nossa força. Por exemplo, teve a enquete. O Jornal do Comércio fez uma enquete. O blog do Jamildo fez uma enquete. O portal de prefeitura fez uma enquete. Então, essas enquetes foram um estouro. Mostrou, olha, que nós estamos muito bem. Estamos indo no caminho certo. O povo não quer saber de danar dessas danças dentro da escola. E aí foi 89%, 80%, quase 90%. Todas as três enquetes. E vocês ajudaram nisso, em mostrar que o povo está cansado disso. Ainda que tenha um ou outro que se levante e, ah, mas é cultura, ah, mas é muita repressão. Não é, gente. E outra coisa, quem quiser dançar, que dance. Eu estou falando da escola. Escola é um ambiente que precisa de respeito. Escola é um ambiente ali onde é para se construir, onde é para se... É um ambiente de aprendizado. A gente precisa ali de enriquecimento e não de deterioro... Eita, se boa. Deteriorização. Vai começar a rir. Se eu falar, aí eu fico todo constrangido. Está quase falando em língua aqui, mas estou juro. Deteriorização, minha gente. É porque eu fico um pouquinho nervosa. Nervosa com a emoção da coisa, sabe? Em ver alguns se levantando contra. Inclusive, eu recebi até algumas notas de repúdio, que, como eu costumo dizer, é um diploma para mim, né? É não sei o que, dos malocas não sei de onde, do MC não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, entenda. Tá bom? Eu quero aproveitar aqui para explicar. Ora, entre alguém que representa o frevo no Recife. O frevo é uma dança erótica. Pelo amor de Deus. Coco de roda é uma dança erótica. Não é. Ai, a deputada quer proibir o coco de roda, a cultura popular. A gente, pelo amor de Deus, dança, coco de roda, maracatu. Aquela cultura é passada de geração em geração, de pai para filho. Se for uma dança que não se enquadre nisso, porque ninguém entende que essas danças culturais se enquadram no nosso projeto de lei, nada vai mudar. A questão são essas danças agora. Essas danças que surgiram, que estão se intensificando. E dentro das escolas. E dentro das escolas. Exatamente. Dentro das escolas. Eu não estou falando da sua rua, da sua casa. O que que acontece? Talvez alguém diga, ah, mas eu deixo meu filho, eu deixo minha filha dançar. Eu acho bonito. E ele vai dançar e pronto. Pronto, deixa ele dançar. Eu não gostaria disso. Mas deixa ele dançar na sua casa, onde você quiser. Agora, onde você quiser, não. Onde puder, né? Mas na escola, não. Por quê? Porque a maioria, a maioria dos pais não concordam. Aí, os seus filhos, que são criados num ambiente que não tem essa exposição. A minha filha, por exemplo, não dança esse tipo de dança. A minha filha não vai vestir nunca na vida um short curto que algumas mães permitem que suas filhas usem. A não ser que ela tiver de maior e ela quiser usar. Eu não posso fazer mais nada. Eu vou continuar aconselhando. Mas até então, não. Aí, o que que acontece? Chega na escola, tá lá. As amiguinhas dançando, sendo influenciadas. Porque a gente sabe que existe uma influência muito grande. E aí, os pais não querem isso. Porque a escola não foi feita para essa finalidade. E por isso surgiu esse pedido dos pais. Clarissa, além desse apoio nas redes sociais, muitos irmãos pedem um vídeo no WhatsApp. Porque aí, compartilhamento, fica uma coisa... Tem como? Como é fácil pra pedir esse vídeo? Os irmãos podem pedir lá esse número aqui. 9... Você que quiser o vídeo pra compartilhar com os grupos aí da sua família, onde você tem grupo de WhatsApp, pede o vídeo pelo número 9888-20100. Uma sequência de 3, 8. Equipe, bota aí o número pra quem quiser pegar, tá bom? 9888-20100. Nesse número você vai solicitar esse vídeo também pra nos ajudar. Clarissa, é um projeto de lei e precisa ser aprovado. Pra ser aprovado, precisa da maioria dos votos. Dos deputados. Dos deputados. Dos deputados. Né? Da casa. E quando os deputados, eles veem esse clamor, esse envolvimento das pessoas, eles repensam, né? É. É isso que eu queria que você explicasse. Claro, porque os deputados, eles representam o povo, né? Isso. Então, se o deputado, ainda que ele seja contrário, que eu não acredito que é um ou outro só, ele vai ter que ouvir a voz do povo que o elegeu, né? Então, esse apoio popular, ele é de grande importância, sem dúvida nenhuma. Então, obrigada, Leandro, por deixar o número aí, pra quem quiser o vídeo no WhatsApp, quem quiser receber nosso material pelo WhatsApp. Então, assim, já tem alguns deputados que já demonstraram que são favoráveis, como o deputado Romário Dias, como a deputada Priscila Krause, o deputado pastor Cleiton Collins, o William Brisdo, fora os outros que eu ainda não conversei, tô citando apenas os que eu conversei ontem, né? Tem mais alguns deputados, Alberto Feitosa, que se demonstraram favoráveis dentro da escola, ninguém tá sendo contra a dança fora da escola. Não, estão favoráveis ao projeto. Então, a gente vai acompanhar, você vai acompanhando, e eu tenho certeza que vocês vão agradecer lá no perfil deles, né? Quando eles ali sinalizarem o parecer favorável ao nosso projeto. Então, veja só, ainda que haja alguma rejeição a esse projeto de lei mínima, as pesquisas já mostraram, a gente tem alguns argumentos, como, por exemplo, um dia desses, a nossa equipe foi tentar patrocinar, não foi o vídeo? Exatamente. O Facebook, ele colocou uma mensagem... Foi o Instagram. Foi o Instagram. Uma mensagem que esse conteúdo era impróprio, com cenas, tal, que induzia pornografia... Isso, a gente quis veicular, a gente faz o seguinte, paga um pouquinho para que o Instagram distribua para outras pessoas que estão fora do nosso alcance, no centro de amigos. E como era o vídeo? Ah, não é dançando! Ah, dança lá, né? Que a gente considera sexual e pornográfica. Aí, quando o Instagram viu a dança, o Instagram disse, epá, bloqueia esse negócio. Por quê? Porque é conteúdo adulto. Aí, tem gente que ainda diz que não, né? Que nas escolas tudo é permitido, que é a liberdade de expressão, e tarará, tererê. Teve uma escola também em Ceilândia, Distrito Federal, que meninas dentro do banheiro, dançando, essas danças sensuais foram, filmaram. E aí, o que é que aconteceu? O diretor simplesmente suspendeu as meninas. Ele considerou aquilo impróprio dentro do ambiente escolar, no ambiente escolar. E isso, Clarice, fica sendo repassado, os adolescentes fazem, as crianças veem os adolescentes. Agora, um pastor falou, agora pouco, estava saindo da rádio, o pastor Moisés, esse filme dele tinha dois anos, veio os outros dançando, chega em casa e faz a mesma prática, né? Os movimentos da dança. Sem contar que essas crianças estão sendo, tendo sua imagem explorada, que vai em conto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 5º, o artigo 7º, o artigo 15º. Mas me chama a atenção aqui, o artigo 17º, que diz assim, olha, que existe o direito da criança na preservação da sua imagem. O que a gente está vendo aí? As meninas dançam essa dança super sensual na escola, balança bem muito o bumbum, me perdoe, às vezes, a gente falar bem claro aqui, mas é necessário para facilitar o entendimento. Balança bem muito o bumbum, se esfrega bem muito nos meninos, meninas de 10, 11 anos. Aí filma, joga nas redes sociais, isso cai na mão de pedófilos, é um prato cheio, não é? Então, exposição da imagem, está aqui. A imagem da criança e do adolescente precisa ser preservada. Artigo 17º. Garante também a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral. Está infringindo os três aqui. Integridade física, corpo, integridade, porque a menina, o menino ali está antecipando suas fases. Imoral. É imoral. Essa dança é imoral. Então, gente, nós estamos bem embasados. Eu creio que, se Deus permitir, a não ser que ele não permita, mas, se Deus permitir, muito em breve, esse tipo de apresentação... Será proibido. Nas escolas, nas escolas. Proibido nas escolas. É. Nas escolas. Porque na sua casa, eu acho que já é. Na minha casa é. Mas ninguém quer ver esse negócio. Na sua casa já é. Clarinha, olha, que negócio feio. Parece o cachorro, né? Quando está atrás da cadela, né? É. Rapaz, é um negócio muito feio. Desfile cívico em Caruaru foi horrível, está dizendo a Cecília Aragão. Eu fiquei sabendo. A minha terra entrou nesse grupo também, Macaparana. Macaparana, que você exalta tanto, como terra de cabra macho. Eu sempre falo que Macaparana é terra de cabra macho. Mal desfile cívico... Eu desisti de defender Macaparana. Clarice, eu sei que ainda tem uns cabra macho lá, mas... O negócio está ruim. Ai, Deus. Beleza, vamos... Vamos em frente aqui. Vamos em frente. Então, pronto. Eu acho que deu para entender bem de que se... Só em Pernambuco, sim, Wiliana. Eu sou deputada estadual. Inclusive, hoje, de primeira mão, né? Em primeira mão, a deputada estadual, doutora Damares, lá de São Paulo. Estive com ela semana passada. Ela viu toda a repercussão desse projeto. Damares, você me ouviu o nome dela? É, não é a ministra? Não. Ainda não. É a doutora Damares, a nossa queridíssima deputada. Eita, mulher guerreira, inteligentíssima, cristã, conservadora, patriota. Ela ligou para mim hoje e disse, Clarice, eu quero analisar o projeto de lei, que eu também tenho interesse. Está lá. Está sob análise. Não sei como está a situação das escolas lá. Acredito que não esteja muito diferente, mas ela pediu. Então, aqui em Pernambuco, quem sabe lá também em São Paulo, né? E é isso. Então, gente, eu acho que deu para esclarecer, né? Quer proibir o passinho? Não. Eu quero proibir toda e qualquer apresentação onde as crianças sejam expostas. A sexualidade precoce. Exatamente. Vamos lá. O que mais? Quais são as perguntas que surgem mais? Não. No ambiente escolar, ok? É só na escola. Vai proibir o frevo. O frevo é sensual, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que é muita... Eu acho que é desonestidade ficar dizendo isso pela internet. Vai proibir o frevo também. O coco de roda, o maracatu. Ô, Clarice, a gente está dizendo que compartilhou em todos os grupos. Vamos pedir aí para o pessoal que está chegando agora. Nós vamos tratar ainda sobre um assunto dos mais importantes aqui. que a gente precisa da sua voz nas redes sociais. A gente precisa que você grite conosco. Você é importantíssimo neste momento. Tá certo? Desse PL, Clarice falou. E também do que a gente vai anunciar agora em primeira mão. Então você que vai chegando, compartilha. Se você tem 10, 20 grupos aí no Facebook, vai colocando em todos os grupos. Vai fazendo isso. Você vai nos ajudar. Você vai nos ajudar a chegar em mais pessoas, conquistar mais apoiadores e também oração. Né, Clarice? Clarice, é especial quando chega aquela irmãzinha que parece que um semblante dela tem. Eu sou uma mulher de oração. E dá um cheiro na gente e diz, meu filho, eu estou orando por você. Aí a gente entende, né? Eita, coisa boa. Ô, glória! Aí a gente entende. Aí diz assim, no coração, pode vir o que vier, dê no que der. Tão blindado. Chegamos aqui assim e pedimos graça a Deus para que Deus nos conserve. Né? Debaixo dos joelhos de muitos crentes, muitas mulheres e homens de Deus. Aqueles pastores mais velhos, Clarice, dizeram, eu oro por você, jovem pastor. Eita, coisa linda. É? É assim. Poderia citar o nome de muitos aqui, mas para não ser injusto, eu quero agradecer a todos. Muito bem, meu povo. Então vamos passar. Eu já falei muito sobre esse PL das danças, da exploração. Eu não sei se eu posso afirmar que eu gostaria, mas eu queria que vocês soubessem também que além da exposição da imagem da criança, que além da erotização precoce, que além disso tudo, de todos os malefícios que traz esse tipo de exposição, eu gostaria que vocês também focassem na letra das músicas, que eu acho que você já deve ter escutado aí em qualquer esquina. Sério? Vai. Eu boto o pi, tu vai falando aí o pi. Não tem graça sem entender mesmo. É mais de mão a entender. Vai ler aí. A letra das músicas são... É um ato sexual cantado. Eu acho que eu não quero nem citar o nome dos cantores, né? Eu não quero ficar... Nem ser cantor não. É o quê? E quem sabe? Isso daí é aquela... Pessoas que fazem trilha de filme pornográfico. Tem algum nome pra dar? Cantando. É. Tinha uma chama de cantor não. Os cantores não merecem isso não. Então, são músicas podres. É como se você estivesse narrando um ato sexual. E sempre denegrindo a imagem da mulher. Sempre colocando a mulher lá embaixo. Sempre objetificando a mulher. A mulher é a cachorra. A mulher é a prostituta. A mulher é a vadia. Eu vou meter ali. Eu vou chupar aqui. Gente, é isso. Me perdoe ter que falar assim. Eu acho que não mais do que isso. Mas é isso. Tá certo? A Leandro tá dizendo ali. Leandro, precisa falar a letra não. É, todo mundo... Tem que ter o pi... Então é isso. A letra é isso. Eu vou fazer assim. Vem cá pra te chupar assim. É só isso. Eu não tinha focado ainda na letra das músicas. Quando eu escutei... E se tiver algum deputado que vote contra... Você vai falar o nome aqui, né? Dele. Vai dar a lista. É, eu vou ter que falar. Todo mundo vai ficar perguntando porque todo mundo já quer saber. Exatamente. Pronto, votar. Pronto. Aí você... Você vai dizer. Você é a favor disso aqui. Aí lê. O povo. Então, gente... É isso. Vamos mudar o assunto agora. Vamos sair desse projeto de lei. Orem por ele. Divulguem ele. Nos fortaleçam aí na internet. Porque nós somos a maioria contra isso. Somos a maioria. A maioria esmagadora. A minoria é barulhenta. Por isso que a gente pede pra você se manifestar. Dizer amém. Eu tô orando. Pelo menos isso. Eu tô com vocês. Eu não aceito isso. Compartilha. Tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Então, vamos fazer barulho também, né? Já que a minoria gosta tanto de barulho, a gente também tem que mostrar que somos mais. Somos mais. Somos mais. Então, outra coisa que a gente vai passar pra outro ponto agora, pra gente poder encerrar. Que a sessão legislativa já vai começar lá embaixo. E eu preciso descer. Então, agora a gente vai falar sobre a polêmica que houve aí por todo... Provocou reações por todo o Brasil, né? Com a polêmica. Todo mundo tá falando nisso nas redes sociais. Que foi os livros que foram entregues. O livro dos Vingadores Cruzada das Crianças. Que foram vendidos na Bienal do Livro. No Rio de Janeiro, essa semana. E aí, o que que aconteceu? O livro estava lá à venda. Com conteúdo impróprio. E aí, o prefeito, Marcelo Crivella, mandou que recolhesse os livros apenas para que se cumprisse a lei. Gente, lei é pra ser cumprida, né? Exatamente. Quem não cumpre lei é o quê? Ah, é um bandido. Ler é pra ser cumprida. Então, veja só. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio. Tô lendo aqui o ECA. Ou inadequado a crianças e adolescentes. Deverão ser comercializadas em embalagem lacrada. É simples. Se quer vender conteúdo impróprio, põe uma embalagem lacrada e põe uma etiqueta. Isso é lei. E avisando. Esse conteúdo que está aqui nesse material é impróprio para menores de 18 anos. As editoras cuidarão para que as capas contenham. Ou seja, a lei prevê isso aqui. E a lei precisa ser cumprida. Aí, o que que Marcelo Crivella, o prefeito, fez? Recolhe o livro, vamos se adequar à lei e volta a vender. Porque, olha lá, todo mundo via um beijo. Dois homens se agarrando, se beijando. Um material estimulando ali, não é? A homossexualidade. E aí, o que que aconteceu? Aí chega o Felipe Neto, né? Fale sobre... Mostra ali o nosso amigo Felipe Neto. Sim. Aí, quando o prefeito pediu para retirar, a gente viu uma juíza que deu um parecer contrário. Depois o tribunal veio e desfez. Tribunal do Rio de Janeiro. Aí, por fim, o Supremo. Ei, tople. É. Tá chegando a vez de você ir, viu? Aí chegar. O povo não aguenta mais. Aí dá uma canetada lá e desfaz aquilo que o prefeito queria fazer, cumprindo a lei. Então, o Supremo, eu acho que é uma decisão monocrática, né? Só uma pessoa fez, o presidente deu uma canetada lá e tal, tal, tal. Aí, isso é a questão dos fatos, né? A gente tá narrando aqui. Aí entra essa criatura. Essa criatura aqui. E aí, Clarice, é bom a gente lembrar que tem lá no seu YouTube... Vídeos de alguns anos atrás, né? Exatamente. Já combatei ele. Falando já sobre... Na minha casa, ele não entra. Eu não conhecia, né? Há algum tempo atrás. Você, olha... É por isso que é importante você compartilhar esse vídeo. Olha, vai ver o que suas crianças, adolescentes, principalmente adolescentes, assistem. Converse com outros pais. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça uma vistoria. Converse com seus filhos. Com seus netos. Esse mocinho aqui, ele tem um número absurdo de seguidores. Que, possivelmente, ele já entrou na sua casa. É. Possivelmente. E ele é um doutrinador. Ele... Do jeito que a gente prega o evangelho. Ele prega as obras das trevas. E aí, pra quem? Pras crianças. Tá em formação. É aí o alvo. Porque você que já sabe o que quer da vida, ele não vai falar pra adulto, né? Daí, já tá definido. Mas aqueles que estão em formação, esse instrumento aqui, maligno, tem influenciado. E aí, ele foi e distribuiu 10 mil livros com conteúdos... Querem surfar, né? Pra aparecer, que ele gosta muito de aparecer. Com conteúdo pró-LGBT, dando voz a esse público. Clarissa, quando a gente fala do público LGBT, a gente precisa, toda vez, abrir esse parênteses. Qual é? Nós não somos contra aqueles que querem viver a sua vida. Nós somos contra os ativistas. Qual é o ativista, pastor? É aquele que trabalha para grangear outros. Principalmente jovens e adolescentes. Então, a nossa luta é contra essa tropinha aí, que é pequena e que muitos, muitos crentes... Ficam dizendo, ah, a política é coisa do diabo. É isso, a gente tem que orar. A Bíblia já prevê e não faz nada. Cuidado. A Bíblia diz, diga aos covardes e medrosos que voltem. E voltem. Então, você precisa. Você é cidadão. Então, aqui está uma deputada eleita com o voto do povo para combater esse tipo de coisa. Então, Clarissa, Felipe Neto vai agora, distribui 10 mil livros, tal, tal, tal. E aí, o que é que... Mas, pediu, mas deixa eu abrir o parênteses aqui. Quem é Felipe Neto? O pastor Júnior que já falou muito bem. Mas eu quero falar aqui só um pouquinho da influência que ele exerce sobre as nossas crianças e adolescentes. Primeiro, a gente precisa saber que Felipe Neto é um senhor, certo? Ele já tem 31 anos. Ele é o senhor, Felipe Neto. Ele se traveste de adolescente. Ele não tem nada de adolescente. Isso, é bom falar isso. Ele é o senhor já, nos seus 31 anos, que vive vomitando lixo moral para os nossos jovens nas redes sociais. E seguido por crianças de 8, 9, 10 anos. A maioria do público dele são crianças e pré-adolescentes, certo? Felipe Neto, ele gosta de gritar. Imagina, você ensina a sua filha, meu filho, não grite. Fala assim, desse jeito. Aí está lá, um, gritando, humilhando, zombando de todo mundo. Ele gosta de zombar de todo mundo. E seu filho está lá assistindo aquilo. Ele está bonitinho, achando normal, né? Com aquela carinha de nojo que ele faz, soltando palavrão. Embora ele diga, eu não chamo mais palavrão. Ele diz agora, né? Mas se você voltar nos vídeos dele, que você vai ver. Tem vídeo de Felipe Neto, onde ele diz onde eu gosto mais de fazer aquilo. Na cama, qualquer... Deixa eu mostrar aqui. Esse livro aqui, olha. Esse livro aqui, que a gente está mostrando. Tem um negócio aqui, que eu nem mostrei. Aqui, olha o nome do jogo. Não é joguinho. É tipo, cruzada. Olha o nome do jogo. Casa, mata ou trepa. Vê só o que o seu filho está brincando aí, se ele já tem esse livro. E você não teve o cuidado de ler. Aí tem aqui, ó. Neymar. Aí ele responde. O que ele vai fazer com o Neymar? Ele diz, eu trepo. E eu espero engravidar. Aí, aí, Pablo Vittar, que é aquele transexual. O que é que ele vai fazer com o Pablo Vittar? Se ele casa, se ele mata ou se ele trepa? Ele diz, eu trepo sem pensar duas vezes. E nem espero o carnaval chegar. Isso aqui é para as crianças. Para as crianças. Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia. Tem aqui. O que é que ele faz com o Silas Malafaia? Ele fala, eu trepo. Porque é bem disso que ele precisa. Tá aqui, gente. Eu tô lendo esse livro. Pastor Silas Malafaia tá aqui. E Felipe Neto tem que eu trepo. Eu trepo. Kefra, MCBL, Mato e tal. Então, veja só. Mata, trepa ou casa. É isso aqui que seu filho tá consumindo. Tá bom? No YouTube. É isso aqui que seu filho tá consumindo. Quando compra uma porcaria aqui dessa. Quando você compra pra ele. Sem ter o cuidado de ler. Então, mamãe, papai, não compre isso aqui não. Então, eu comprei só pra mostrar pra vocês. Mas daqui a pouco eu vou queimar. Porque... Ô Clarice, vamos lembrar que antes, você já tem uma luta há alguns anos. E a gente, vamos repetir. Entrava na nossa casa e a gente não sabia. Não. Por pouco tempo, graças a Deus. Como eu sou muito cuidadosa com isso. Tá assistindo no celular, eu olho. Conteúdo escolar, eu olho. Aí eu já vi, pá. E olha que ele não tinha falado nada. Sabe por quê? Porque ele é a favor da ideologia de gênero. Eu vi alguém dizendo aí que ele é a favor do aborto. Eu não vi nada quanto a isso. Mas falaram aí. Tô sendo... Tô apenas retransmitindo o que falaram aí. Mas eu não tenho conhecimento disso. Mas deve ser também. Ele é a favor de tudo que não presta. Como disse um deputado... Esqueci de onde é o deputado. Certo? Então, é isso, gente. Esse senhor... Tá aí vomitando o lixo moral dentro das nossas casas. Então, mamãe, papai aí. Você exclui. Seu filho vai ficar com raiva de você inicialmente. Mas conversa com ele. Com sabedoria. Mas queime esse negócio. Ô, Clarice. É interessante quando a gente... No primeiro confronto com o Felipe Neto. Tá lá no YouTube. No seu canal. A gente vê que é um monte de adolescente, né? Que vem atacar a gente. Meu Deus do céu. É, tudo ficar com raiva. Mas é normal. Eles não entendem ainda. Eles não entendem que podem ser muito influenciados. A Bíblia diz com a gente que nós devemos ter cuidado com as pessoas que nós andamos lá em Provérbios. Não me recordo exatamente como diz o Provérbio. Porque nós acabaremos imitando a conduta do tolo. Não ande com o tolo. Senão você acabará imitando a sua conduta. Eu sou adulta, mas eu ainda posso ser influenciada se eu continuar andando com o tolo. Não é diferente. Aliás, na história de uma criança, gente, é aí que a criança tem formação aí que faz toda uma diferença seu filho assistindo aí esse lixo moral. Tá bom? Olha, o pessoal que vai chegando agora, a gente vai daqui a pouco, daqui a pouco a gente já vai falar aqui da nossa ação. Então, você que vai chegando, compartilhe. Fique só assistindo, não. Compartilhe. Você que tem vários grupos no Facebook, quer copiar o link, colocar no WhatsApp, enfim. Multiplique isso aí, porque a gente vai precisar agora, agora das suas orações, da sua contribuição, da sua fala, do seu senso de repúdio a essas coisas, do seu senso de vergonha. Porque a gente vê muitos cristãos, Clarissa, que a gente não pode contar. E às vezes até parlamentares. A gente não pode contar. Estão se acovardando. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, viu, meu amor? Eu que aguento em casa você chegar estressada. Eu? É, mas, 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 que porra, essa, eu chego em casa estressada, eu sou essa pessoa sorridente o tempo todo, eu chego em casa assim, sorrindo, ele quer enganar você, gente, eu acordo assim, ó, bom dia, meu amor. Nem tanto, né? Tem alguns dias, alguns sorridos. Mas isso, 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 isso é uma batalha nossa, diária, diária, constante, e só tem uma coisa que nos renova, é a presença de Deus. Ontem participou de um culto lindo, Clarissa. Dia de abençoador, lotada a igreja, povo de pé, não tinha mais cadeira, coisa linda, coisa linda, 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 ele tem crente na terra, viu, Clarissa? Crente na terra. Corte de orar e de buscar a face do Senhor. Gente, aí é isso, vamos lá, a gente já falou aqui do projeto de lei da dança nas escolas, agora a gente tá em outro episódio, quem quer contar, em primeira mão, você que tá assistindo vai saber mais do que todo mundo, tá bom? Aí o que aconteceu, o Marcelo Crivella mandou recolher, Felipe Neto disse, ai meu Deus do céu, vamos distribuir, vamos bombardear com a temática LGBT. Abrindo parênteses, lembrando a todos, como o pastor Júnior já foi bem claro, que nós não temos nada contra os homossexuais em si, nós estamos falando de uma militância barulhenta, briguenta, que luta por direitos que já conquistaram. Então, veja só, aí o que é que acontece agora? Agora, a gente também tá aqui observando, né, essa guerra lá no Rio de Janeiro e a gente vai fazer um negócio aqui em Pernambuco também, já que Felipe Neto distribuiu aí 10 mil exemplares com livros onde se exalta essa temática, se exalta a ideologia de gênero, se exalta o relacionamento homossexual, onde se exalta, tudo isso é muito bonitinho para enganar as nossas crianças, nós também vamos fazer isso aqui em Pernambuco, né, pastor Júnior? Vamos distribuir livros. Bora, 10 mil também? 10 mil. 10 mil livros aqui em Pernambuco, a gente vai distribuir por todo o território pernambucano, de graça, e você vai ajudar a gente a fazer isso, tá certo? Agora eu quero que você preste atenção agora qual é o livro que a gente vai distribuir, gente, é um livro muito forte, é um livro combativo, é um livro espetacular, que nós vamos distribuir o livro que eu já li. Exatamente, vamos iniciar com esse tema. Vamos iniciar com ele, se você tiver e queremos convocar editoras, escritores que quiserem também fazer suas doações, fizemos uma parceria aqui para a gente começar doando, primeira mão você vai saber agora qual livro que a gente vai doar. Olha lá. Bora lá, gente, esse livro, ele é incrível, macho nasce macho, fêmea nasce fêmea, desmascarando a falaciosa ideologia de gênero, tá bom? É do filósofo, tem aqui, deixa eu dar uma ficha aqui. Exato. Filósofo Isaac Silva, graduado em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel em teologia e pastor também. Então esse livro aqui, ele trata dessa temática, ele combate, ele refuta as mentiras que têm sido contadas dentro das escolas, as mentiras que têm sido contadas através das mídias, através da TV, mentiras que vão sendo contadas eu, em parceria com o pastor Isaac Silva. Nós vamos distribuir aqui, pastor Júnior, vamos entrar aqui com tudo, vamos fazer o povo ler esse livro para saber do que está tratando essa mentira que vem sido contada, tá bom? Essa mentira que vem sendo contada por muito tempo e com mais evidência, com mais evidência nesses últimos anos, nós vamos aqui, vamos aqui estar doando 10 mil exemplares desse livro do filósofo e pastor Isaac Silva. Macho nasce macho e fêmea nasce fêmea. Então tem uma pesquisa, né, pastor Júnior, uma pesquisa, a maior pesquisa mundialmente. A Globo teve que divulgar, né? Quem foi que divulgou na Globo, é que eu nem vi. Deixa aqui o livro, vou ficar bem. O que o pastor Malafaia falava, né, ele tem aquele jeito de explicar. Eu também falava, você também. Sim, todos nós, mas assim, a nível nacional, o pastor Malafaia sempre falava, defendia, aí agora eles foram obrigados a divulgar, né, o que todo mundo sabe. Que não existe gene homossexual. Ou é macho ou é fêmea. É, que o pastor Isaac já tinha escrito há muito tempo, que todo mundo já sabia. Agora tem pesquisa, agora tem embasamento. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Macho nasce macho, fêmea nasce fêmea. É bíblico também, Gênesis, de que criou Deus o homem e a mulher, somente isso. Então, gente, vamos lá, em resposta ao Felipe Neto, em resposta a essa militância gritante, barulhenta, que faz a gente acreditar que ela é grande, mas ela é muito pequenininha. É uma minoria, certo? Nós vamos em resposta, em resposta a isso. Ok? Então, a notícia que a gente tinha pra dar é essa. Muitas pessoas, Clarice, já estão perguntando, eu quero, tenho um filho, como é que faz, tal. Certo. Então, a gente vai iniciar com esse tema, pedindo a você, escritor, tenha temas nessa linha. Isso. Escritores, divulgadores, faça sua parte. Temos esse objetivo, 10 mil livros. Vamos iniciar com esse tema, um tema muito forte, sugestivo. E, infelizmente, Clarice, a gente tem que voltar para o óbvio. É. O que é o óbvio? É macho e fêmea. Exatamente. É óbvio, né? Então, a gente vai ter que voltar pro óbvio. 2 mais 2 são 4. Macho e fêmea é um absurdo. Eu nunca pensei que eu teria que explicar isso, né? Pra sociedade. Eu acho que isso é uma coisa tão óbvia, tão óbvia. Então, gente, é isso. A notícia é essa. Pessoas aqui dizendo, ó, Amélia, eu quero receber e quero entregar na porta das escolas. Pronto. O povo de Deus é um povo aqui rico. Vamos entrar em contato com a gente e a gente vai passar as informações. Por isso que eu quero que você acompanhe a gente, tá bom? Eu quero que você acompanhe a gente. Compartilha aí esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Daniela, e nós não vamos vender, nós vamos dar, tá bom? Agora, se você quiser comprar uma quantidade, comprar uma quantidade para você também doar, porque nós fizemos assim, nós vamos adquirindo em partes. Vamos começar com a doação desse livro. Como é que queremos doar os 10 mil? Nós vamos doar os 10 mil. Agora, vamos começar a doar esses aqui. Pegamos já uma grande quantidade. Estamos em parceria. Em parceria com o pastor Isaac Silva. Seu filho esteve aqui no nosso gabinete. Uma pessoa maravilhosa. Um grande pensador. Um estudioso também dessas temáticas. Esteve aqui conosco. Fizemos essa parceria e vamos aqui explodir esse material, esse conteúdo. Nas escolas, nas feiras. Em todo o território pernambucano. Tá bom? E aí vamos distribuir sim. Vamos distribuir sim. Cainan deve estar querendo um. Vou mandar entregar um na sua casa, viu Cainan? Lê esse livro, meu filho. Para ver se a situação funciona aí. Vamos lá. Gente, Ana Silva, um beijo bem grande para você. Manuela Carolina, obrigada pelo apoio, pelo carinho. Deixa eu ver se deixa subir mais. Tem mais gente participando conosco aqui. A Edivânia Camille. O Moacir. Então, gente, vai aqui acompanhando a gente. Pastor Júnior Tessio. Clarissa Tessio. Entra nas nossas redes sociais. Curte, compartilha. Tá bom? Que nós vamos trazendo para você novidades. E você vai acompanhando a jornada em defesa da família. Ok? Tá ok? Tá ok. Deus abençoe. Eu vou descer agora. A sessão plenária começou. E estamos na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Obrigada a todos. Deus continue enchendo vocês de graça, de conhecimento, de ousadia. Vocês são guerreiros da verdade. Tá bom? Deus colocou pessoas abençoadoras ao meu redor. Glória a Deus. Pessoas como você. Você que está aí me assistindo. Você mesmo. Você aí que votou. Você que não votou porque não conhecia o projeto. Mas que nos acompanha. Que demonstra, não é? O seu apoio total às nossas pautas. Ao que nós defendemos. Você é um guerreiro comigo nessa jornada. Deus colocou você no meu caminho para nós caminharmos juntos. E defendermos essa verdade aqui. Essa verdade que você conhece muito bem. Que você é convicto dela. E que nada tira essa convicção. É algo inegociável. Nós precisamos acordar todos os dias dispostos a lutar e a morrer por essa verdade. Amém? Tem pessoas perguntando ainda onde compra. O livro não será vendido aqui, né? Acho que nas livrarias tem. Não, nas livrarias tem. Sim, vamos ajudar. Eu faço três aqui, né? Olha, tá na CPAD. Eita, agora eu acho que é CPAD. CPAD tem. CPAD tem. Casa Publicadora da Assembleia de Deus tem. Aí as outras eu não sei mais. Eu acredito que nas livrarias seculares também tem. Tá bom? Mas aqui o que nós estamos falando é de uma doação que iremos fazer. Vamos lá? 10 mil exemplares em resposta. A Felipe Neto aqui, ó. Veio com essa temática. E a gente veio com essa aqui, ó. Clarissa, vamos lá. É mentira! Homem nasce homem. Mulher nasce mulher. A gente vai protestar com um beijo hétero. Gente, agora a gente vai lacrar aqui, protestando. Vamos dar um beijo hétero para as pessoas ficarem horrorizadas. Porque agora tem que ser obrigado ser gay, né? Tem que ser obrigado agora. Então vamos finalizar. Menino, chega meu ouvido apitou aqui. A mão é grande, viu? Vamos finalizar aqui esse vídeo com um beijo hétero lacrador de protesto. Tá bom? Tá fria, filha? É porque eu sou fria também. Vamos lá. Lacrando. 3, 2, 1. A minha família é bênção do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.